Olá amigos, sou o professor Eduardo Salles Pimenta e hoje estamos aqui para falar sobre marca, domínio de nome e nome empresarial. Óbvio que, por razões comerciais, vamos enfatizar inicialmente o nome empresarial contemplado lá no Código Civil, no artigo 1155, que passa a ser a designação que o empresário dá à sua atividade como forma de identidade, então a designação de nome que ele dá à sua atividade empresarial. Isso só existe depois daquilo que disposto no artigo 985, que é o registro da sua empresa. A partir do momento da personalidade jurídica, então, ele passa a existir. Se raciocinarmos de uma vertente muito palmar, verificaremos que, em um mundo virtual, o domínio de nome passa a ser o designativo daqueles sites, que, no ambiente virtual, passa a ser a exposição daquele empresário que é titulado nome empresarial. Óbvio que, se pensarmos, dentro do contexto da identidade marcária, a Lei nº 9.279, de 96, também permite que esse nome empresarial, que, por sua vez, é o indicativo do domínio de nome, possa vir a ser a marca desse empresário. Tem sido recorrente os empresários registrarem nas seis vertentes o nome empresarial, o domínio de nome e o nome marcável. Todavia, tem sido discutido sobre a predileção legal de quem tem a marca também pode ter o domínio de nome preferencialmente. Mas, se quem não tem a marca, porém, tem o nome empresarial, ele tem, preferencialmente, o domínio de nome? Então, os nossos tribunais têm decidido que o nome empresarial, ele passa a ter delimitação geográfica, já vista que, pelo teor do 9.85, do Código de Estudio, como já comentamos, ele fica destrito à junta comercial estadual. Assim, o sendo, o registro marcário tem a presidência nacional. Portanto, se tem o registro de nome empresarial, porém, não tem marcário, a limitação é regional. Mas, quem tiver o nome marcário, terá predileção também ao domínio de nome. A esse sentir, vamos aqui citar um julgado do Superior Tribunal de Justiça, dentro dessa linha, de forma que possa nortear a você que nos assiste. Voltaremos em uma nova oportunidade com um outro tema. Abraço a todos.